I, O, Let's Go! Se inscreve! Se você está interessado em comprar um, vou deixar o primeiro link na descrição pra vocês verem a promoção da Gearbest. Muita gente perguntando, ah, é confiável. Claro que é confiável, cara. Eu peguei de lá, tá aqui na minha mão e chegou pra mim. Demorou um mês que esses produtos importados demoram um pouquinho mais mesmo, mas é normal por causa do nosso Brasil, né? E esse microfone aqui também já foi lá, esse suporte já foi lá que eu peguei. Várias coisas eu já peguei lá, galera. Então, eu já tenho uma confiança com a loja. Se vocês não acharem legal, beleza, mas que vai chegar o produto, chega mesmo, velho. E o preço, não tem como bater um preço desse, velho. O Snapdragon 820, 4GB de memória RAM, 64GB de memória interna e roda esses jogos aqui com maestria e facilidade. Vocês vão ver aqui, ó. Rodando Dragon Ball Z, Budokai Tenka-X3, velho. Aumentar um pouquinho o som aqui pra vocês curtirem. De boas mesmo, ó. Apresentação. Muito irado, velho. Esse Dragon Ball é um dos melhores que tem, velho. Um dos melhores que tem, sem dúvida. Vamos lá. Vamos pra batalha, né? Como eu tô gravando um pouco, galera, a tela, eu tô transmitindo a tela via Wi-Fi pro Shield pra capturar meu PC. Então, pode ser que ele não rode tão bem quanto eu rodaria sem eu gravar nada. Só jogando pra mim mesmo, entendeu? Mas, eu acredito que vai ficar bem jogável. Eu quero que vocês citem também 5 jogos pesados do PPSPP pra eu fazer um top e trazer nele 5 jogos pesados do PPSPP rodando no ZUK Z2, ok? Comentem aqui embaixo. Vamos passar aqui sem salvar mesmo. Primeira batalha, ó. Rodando de boas. E aí, Goku? Vou pular tudo aqui rapidão, galera. E a gente já vai pro cenário. Pra primeira batalha, primeira saga, né? Saga Saiyan. Vamos lá. Eu já trouxe série desse jogo aqui, galera, no canal. No estilo TV, beleza? Joguinho de dificuldade difícil. Essa aqui deve estar no normal. Eu vou pular a apresentação agora. Só pra mostrar pra vocês como é que vai estar rodando o jogo no ZUK Z2, ok? Vamos lá, Gohan. Tira as espadas. Apertando várias vezes pra ver se ele... Tira as espadas, né? Tá vendo que tá rolando de boa aqui a apresentação, né, galera? Porque tem gente que vai dizer ainda que eu não tô jogando no celular. Galera, não vai dar pra fazer várias... Vários especiais, vários golpes. Por quê, cara? Eu tô jogando no Tocha aqui. No Tocha é muito difícil saber onde é que é. Sem contar que ele entende, quando você tá jogando no Tocha assim, que você tá usando aquele controle do Nintendo Wii, entendeu? Eu vou pular essa apresentação agora de conversa. E vamos pra madeira, velho. Tá rodando aqui já bem de boas, né? Vamos lá. É bem complicado controlar também um pouco. No controle vai ficar mais de boas. Vamos lá. De início pode dar algum lag nos primeiros golpes, mas depois fica de boas, velho. Vamos lá. Caramba. Tô bem surra, hein? Cara, não tá de transporte, velho. Eu vou tomar uma surra, galera, jogando assim. Jogando a surra eu vou tomar uma surra, velho. Sem dúvida, velho. Toma. Não sei nem onde solta a bolinha, velho. As energias, velho. Já encontrei aqui. Vamos lá. Ó, tá defendendo tudo, velho. Eu não sei onde defende, velho. O pior que é isso. Ó, já madeirou ali, hein? Já madeirou ali, hein? Já madeirou ali o Goku, hein? Toma! Rapaz, já madeirou, hein? Goku já madeirou, velho. Toma aqui. Vamos apertar um aqui pra chamar outro personagem. Quem vai vir? Veio o Piccolo, velho. Vamos madeirar também, Piccolo. Vamos lá, Piccolo. Madeirar também. Isso. Ô, filho da pé, errou. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai do poder, sai do poder. Sai daí, sai daí, Piccolo. Sai daí. Acorda! Ah, me segurou, velho. Com o controle eu sou uma negação, velho. Sem controle eu sou uma negação, velho. Beleza. Caramba, o cara veio com tudo aqui, velho. E eu dando um golpinho. O cara vindo com tudo e eu dando um golpinho, galera. Eu não consigo, velho. Não consigo de jeito nenhum jogar aqui nesse toche, velho. Jogar bem não dá, velho. Só surra, velho, ó. Acho que eu não sei nem onde carrega a barra de energia, velho. Ó. Ah, descobri agora. E agora eu posso estar especial. Provavelmente são três teclas diferentes. Beleza, acertei uma nele, né? Toma aqui outra. Caramba, ele mandou um poderzão. Mandou um poderzão. Ratou. Vamos lá. Vamos lá, vamos atrás dele. Tá rodando bem de boa aqui, galera. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Caramba, pior que ele consegue defender em tirar, velho. E eu não consigo fazer esses outros golpes. Eu até sei como é que faz no controle, mas não dá pra reproduzir aqui no toche, velho. Vamos chamar o Goku, que é melhor. Pular essa apresentação. Vamos lá, Goku. Você novamente pra apanhar um pouquinho. Toma. Eita, porra, saiu. Caramba, tá muito rápido isso aqui. Vamos. Madeira. Boa, Goku. Só tô podendo ele. Só tô podendo ele. Nossa, errou tudo, velho. Você tá bom de mira, hein, Goku. Tá bem bom de mira. Eu dou um murro nos caras. Os caras nem sentem, velho. Dá no meu saco, velho. Me deu um bicudo na bunda, mano. Me mandou pra esquina, velho. Vai. Pô, o cara parado, velho. Eu não consegui. Não acredito nisso, velho. Toma poder aí. Toma poder aí. Agora eu me lasquei. De perto assim, velho. Certeza que ia morrer. Nem adianta eu ficar tentando apertar na doida aqui pra eles soltam algum especial. Porque são três botões diferentes. Eu só tenho dois deles, velho. Vambora. Nem adianta, galera. Mas, beleza. Deu pra vocês verem como é que tá rodando o jogo, né? Com controle, com certeza, vai rodar bem melhor. Se eu apertar um aqui, provavelmente vai vir outra apresentação já. Mais conversa, né? Só o baco, né? Ó. Aqui mesmo. A. A. C. C. Z. B. Nossa, consegui ganhar ainda, velho. Consegui ganhar. Mesmo assim, sem controle, velho. Continua a negação. Mas, só pra vocês verem como é que tá rodando de boa o jogo. Tá bem jogável mesmo. Dá pra se divertir de boas. E o celular é poderoso, meu irmão. Bom, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Mostre esse vídeo pra nossos amigos que vão crescer. Se você é novo no canal, clique em inscrever-se. E clique no sino de notificações. Pra receber vídeos de Android todos os dias no seu celular, beleza? É isso. Um beijo. Um queijo. Fiquem com Deus. E falou! Tchau. 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 Tchau.